A Bíblia 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 Amém. 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 Dánis. Amém. Amém. você também, concerto com a vôo. Mas não é importante, mas não é, não é que você tem, não é que vai, não é que vai ser um concerto, é que você está novas, com o pão de Miso, com o pão de Miso. Então, não sei, que eu estou fazendo com o colega, não sei, que eu estou fazendo uma sua, que você está em torno de Miso, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, Do que você está em do momento, a então, e a preça você não vai ficar com um vizor. Por quê, está sempre a gente vai ficar com um vizor. Por quê, a gente vai ficar com um vizor, que não tem um. O minimado, já é um problema. Não sei por isso, não sei. Mas, não sei. Mas, não sei, não temos que ter, mas, mas, não sei. Mas, não sei. Mas, sim, eu vou falar com a minha colega, mas, não sei. E vamos, não sei. Mas, não sei. E então, vamos, não sei. E aí, vamos lá, vamos lá. e a gente vai estar aqui no chão. A já by som to chávano aj tým 92 obede, por não querem ter que se passaram em ter que os livros foram por mês e foi uma tragédia. Então, até para eles, também para todos os seus amigos, dos primeiros, um primeiro-satado maravilhoso, famoso e virtuoso. Tua farsa, da minha Páni. Amém. 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 a apresentar uma grande tragédia. É um momento não apenas para nós, é um momento para a Europa. Se alguém tiver que precisa de uma única razão na Europa, é um corpo chorido. Um corpo chorido no ano passado e o mundo estava com 60 milhões de mortes. E mais obrigado, é um bom dia. Eu acho que essa tragédia, como se derramou em Norsk, não vai repetir. Eu sou tente vás pôsoe, a vôsob a vôsob a vôsob a vôsob a vôsob a vôsob. Um minuto ticha, se vai se pôsob a vôsob a vôsob a vôsob a vôsob a vôsob. Porque não são apenas apenas para na Europa. Obrigado, obrigado. Eu vou te dizer, para vocês não estão a não estão, para nós, onde são já pras 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 pras. a таким-to pequeno gestão. Atenção Atenção